Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Engenhabim. Meu nome é Fabrício e este é mais um vídeo de Revit Dicas. Na verdade vamos falar um pouquinho de Revit, um pouquinho de Robot. É uma dúvida que é a seguinte, eu recebi alguns e-mails já, alguns comentários no YouTube a respeito das normas brasileiras, as normas nacionais, principalmente voltadas à área de estrutura em relação ao Revit e ao Robot. Vamos conversar um pouquinho sobre a situação, ver aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso na sequência. Antes um recadinho para vocês, a maioria de vocês já sabe, o Engenhabim agora, engenhabim.com é um portal de ensino à distância, então todo aquele nosso conteúdo de Revit, Revit Structure, de Robot, de Navisworks, criação de famílias, todos aqueles cursos estão aqui. E uma plataforma EAD, uma plataforma que está completa e pronta para os estudos de vocês. Exatamente o mesmo conteúdo, num ambiente muito melhor. Então aqui vocês encontram todos os nossos cursos, engenhabim.com, os valores estão aqui, valores reduzidos em relação aos cursos que a gente vendia lá diretamente no site. Aqui vocês encontram todos os conteúdos, eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui o certificado, como é que funciona. Depois que vocês se cadastram, vocês têm aqui também, vocês podem acessar as duas aulas gratuitas do curso de Revit básico e do curso de Revit Structure básico. Vocês podem ir lá fazer uma provinha e emitir um certificado. Se vocês virem aqui em meus certificados, certificado de teste aqui, por exemplo, aqui é um certificado de Nevisworks. Certificado completinho aqui, que você pode vir aqui e mandar imprimir. E aí sai completo. O certificado, a quantidade de horas, o período aqui está assim porque é teste. A carga horária do curso, no verso aqui sai todo o conteúdo programático, a data de conclusão, a carga horária, o nome de vocês completo, assinado. Enfim, tudo certinho aqui para vocês. Os cursos gratuitos também têm certificado. Tem muita gente que está me perguntando qual é a diferença. A gente tem agora uma audiência nova também, depois que a gente migrou para o portal, a gente teve aí novos alunos, novas pessoas interessadas em BIM, voltar da área de engenharia e de estrutura. Estamos perguntando a diferença entre esses dois cursos aqui. O curso gratuito de Revit Structure básico e esse curso aqui de Revit Structure 2016 com o Robot. A diferença basicamente é a seguinte. Deixa eu voltar lá. Esse curso aqui é aquele mesmo que está lá no YouTube, é aquele que vocês pegam uma edificação de pequeno porte, edificação pavimento terra, uma edificação bem pequena, para vocês poderem conhecer as ferramentas de modelagem de estrutura. Esse daqui é diferente. Esse daqui é um edifício, uma edificação de 10 pavimentos de concreto armado, onde vocês também podem vir aqui assistir o vídeo explicativo do curso e também dar uma olhada aqui, principalmente no conteúdo programático. Aqui são 42 aulas, que a gente também vê a modelagem aqui dos itens. A gente vai ver alguns comandos que estão naquele curso gratuito, porém para modelar uma edificação de 10 pavimentos de concreto armado. A gente fala de muito mais coisas, como por exemplo, a propriedades físicas de materiais estruturais, armadura de todos os elementos de edificação, inclusive sapatas, como fazer armadura automática com uma extensão do Revit. Isso aqui que é muito bacana. Esse módulo aqui, analítico, carregamento, análise na nuvem, o que é? Depois da estrutura modelada, a gente vai lá no modelo analítico, que é aquilo que é exportado para o software de dimensionamento. Então, mesmo que você vá usar Robot, TQS, CPCAD, EBERIC, você tem que conhecer esses passos aqui, porque aqui neste módulo desse curso, ele vai embasar vocês a verificar e deixar o modelo analítico de vocês confiável. Um modelo analítico que não vai carregar problemas de modelagem para o seu software de dimensionamento. Vai aparecer aquele monte de erro. Então, aqui a gente explica como fazer, deixar o seu modelo analítico consistente antes de fazer uma exportação. Lançar carregamentos, lançar, fazer combinações de carga, criar casos de carga, dar uma atenção especial aos avisos e erros do Revit. fazer uma análise estrutural na nuvem. Enfim, é bastante completo. E aqui uma introdução ao Robot, que são aqui praticamente 10, 11 aulas de introdução ao Robot, que é assim, dá para vocês terem embasamento muito bom também, de pelo menos ver como é que o Robot funciona, principalmente junto com o Revit. Então, é um treinamento bem completo para quem está procurando modelagem e projeto estrutural em um ambiente BIM. Bom, no mais, isso daqui, o portal, aqui, se você tiver alguma dúvida, se você está agora, está querendo aprender a trabalhar com ferramentas BIM e Revit, a gente tem aqui uma sessão de tutoriais e dúvidas, que vai te explicar como instalar a versão educacional do Revit, um outro tutorial sobre como utilizar a plataforma EAD do Engenhar BIM, e um outro aqui, que é um erro bastante comum, que muitas vezes as pessoas instalam o Revit e acabam não optando por instalar junto os templates e famílias brasileiros, ou de outro país que seja. Então, esse vídeo aqui também explica a vocês como proceder com relação a isso. Certo? Pessoal, mas vamos lá, que eu vou tentar não me estender muito, mas é bastante assunto. Primeiro, Revit, Robot e normas brasileiras, normas nacionais. Eu não vou ficar aqui defendendo um ou outro, só que a gente tem que separar muito bem o que é o Revit atender normas nacionais, e o que é o Robot. Eles estão em situações muito distintas. Primeiro que o Revit é uma ferramenta BIM. Ferramentas BIM, de qualquer maneira, é uma evolução natural. Uma opinião minha é que a migração de uma ferramenta CAD para uma ferramenta BIM é, inclusive, mais importante do que da época que se mudou de fazer projeto com Nankin, papel vegetal, para o AutoCAD. Porque é uma evolução muito maior. Porque a gente aproveita todas as informações, a gente retira as informações de modelo 3D e aproveita em todas as etapas do projeto. Isso traz uma confiabilidade no projeto muito grande. Isso traz uma quantidade, uma redução de retrabalho absurda. Então, isso sim, para explicar BIM de uma maneira simplificada. Aí no canal também tem um vídeo falando sobre o que é BIM. Mas se for para a gente simplificar, as principais vantagens são essas. O Revit e normas brasileiras. Primeiro, não existe absolutamente nenhum software que vai atender 100% das normas nacionais para modelagem. Se você for trabalhar com o ArchiCAD, com o Revit ou com outra ferramenta que seja BIM, você vai ter que adequar as ferramentas, a ferramenta, as suas necessidades. Quem tem que atender as normas, somos nós profissionais. Os softwares são ferramentas para isso. Então, não tem como a gente pegar o Revit, pegar um template prontinho lá e está absolutamente tudo pronto ali para você começar a modelar. Então, vamos começar a modelar em BIM, sim. Como eu disse, é uma evolução natural que vai acabar virando também uma seleção natural de projetistas. Enfim, de todo mundo que está relacionado ao ambiente de edificações. Então, quer dizer, com o Revit não tem como a gente fugir muito. O que vai acontecer é o seguinte, quando a gente migra, logo de cara, a gente tem investimento de licenças, tem investimento de treinamento, de máquina. Só que, conforme o tempo vai passando, a gente vai evoluindo, o nosso template principalmente, vai ficando mais interessante e bem mais produtivo. Então, quando a gente fala de Revit e normas nacionais, não tem como a gente fugir. A gente vai ter que adequar muitas coisas, a gente vai ter que criar as nossas famílias. Estou falando só com relação à parte de estrutura. A gente vai ter que criar lá os pilares que a gente trabalha. A gente vai ter que cadastrar, muitas vezes, o material aqui. Se eu pegar aqui o material estrutural. Pode ser que eu não tenha o material estrutural que eu uso aqui. E aqui a gente tem as identificações, principalmente com relação à parte física, que é a mais importante aqui. A gente vem aqui em mecânica e concreto. A gente tem todas as definições de módulos de elasticidade, enfim, de peso próprio, densidade, módulo de cisalhamento, enfim, a resistência do concreto, a resistência mecânica do concreto, o tipo de comportamento. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que carregar o nosso template. E lá no segundo, terceiro, quarto, quinto projeto, o seu template estará praticamente pronto. Obviamente, sempre evoluindo, conforme os projetos também forem evoluindo. Então, o Revit é uma situação à parte. Agora, com relação ao Robot, deixa eu entrar no Robot aqui. Deixa eu ficar no Revit por enquanto, depois eu vou conversar sobre isso. O Robot já é uma situação totalmente diferente. Por quê? O Robot, ele é um software de dimensionamento, deixa eu voltar lá, que é esse aqui, que ele atende uma quantidade muito grande de normas, porém, não atende às normas brasileiras. Certo? Isso pode ser adequado? Pode. Dá para adequar o Robot, sim, às normas nacionais. É fácil? Não. Não é fácil. E, para começar a conversa, deve ser feito por um profissional que tenha total conhecimento das normas, principalmente da NBR 6118, se a gente ia falando de concreto armado. O que é uma grande pena, porque o Robot, das ferramentas que eu conheço, é a melhor ferramenta que existe para análise estrutural, a mais completa. O Robot, ele dimensiona concreto armado, dimensiona madeira, dimensiona estruturas metálicas, atende, se você é um engenheiro que tem intenção de atender outros mercados, como americano, oriente médio, europeu, é uma ferramenta que já está pronta. Ele só não atende o mercado nacional, que é uma grande falha. Como eu disse, dá para adequar. Mas é um processo muito trabalhoso, é um processo que até hoje, eu estou desenvolvendo um trabalho acadêmico que eu não tenho nem previsão de término, mas que é bastante trabalhoso, porque qual que é o problema maior? Não é só a NBR 6118, é a norma de vento, que a norma de vento nacional agora está sendo revisada, mas vento, por exemplo, no Robot, ele calcula como um túnel de simulação. Ele faz uma simulação de túnel de vento. É diferente, a nossa norma não prevê isso, pelo menos até então. Norma de fundação, também tem que ser adequada. As normas de ações, também tem que ser adequadas, tem que ser pelo menos confirmadas. A gente tem o Eurocode, que é muito, muito, muito parecido e muito próximo com a nossa NBR 6118. Porém, não é a mesma norma. Como eu disse, a gente tem algumas diferenças, que dá para a gente alterar, e tem as normas correlatas. Agora, dos projetos que eu faço, eu trabalho com o CPKD também, e agora também com o TQS, então, pelo menos dos projetos que eu estou fazendo, eu sempre dou um jeito de comparar com o Robot. Por quê? Eu já estou com o modelo pronto, eu faço a modelagem da estrutura no Revit, e daqui é exportar. Exportar para o CPKD, exportar para o Robot, é praticamente o mesmo trabalho, porque o modelo já vai estar pronto. Então, eu sempre uso o Robot, na verdade, eu sempre uso um software nacional, para validar os resultados do Robot. Certo? Então, e está chegando sempre muito próximo, os resultados são muito próximos. Se você vier aqui no Robot, cadastrar a Biblioteca de Aços Nacionais, a Armadura para Constituição Civil, lá, os Aços CA50 e CA60, se você alterar as combinações de carga, as combinações de carregamento, se você alterar alguma coisa com relação às ações, alguns coeficientes também de ponderação, você fica com o resultado muito, muito, muito próximo, principalmente para a parte de superestrutura. Outra coisa, que eu gosto muito do Robot, olha só, deixa eu pegar um exemplo aqui. Acho que está aqui, uma escadinha bem simples aqui, está aqui. Eu tive dificuldade, eu fiz um projeto aí semana passada, na verdade, estou fazendo ainda, que tinha uma escada dessa aqui, uma escada com esses pequenos degraus aqui, em balanço. uma estrutura muito parecida com essa daqui. E eu tive dificuldade de fazer isso em softwares que atendem a NBR 118, por exemplo, que eu prefiro não mencionar quais são, porque eu sei que tem como fazer, mas eu tive muito trabalho e não consegui chegar nos resultados que eu queria. O que eu fiz? Eu fiz toda a estrutura nesse software, que era um projeto até pequeno para médio porte, só que a escada eu tive dificuldade. O que eu fiz? Eu peguei somente essa escada aqui, modelei, peguei todas as dimensões, joguei isso aqui para o Robot, obviamente esse daqui é o primeiro resultado, depois eu tive que vir aqui e fazer as alterações necessárias, isso aqui está para fora, enfim, colocar aqui está dando aço de 13 milímetros, a gente não tem, a gente tem de 12,5. Enfim, esse aqui é o primeiro resultado, a gente tem diversas ferramentas aqui de edições de armaduras, que inclusive está lá no curso de Robot, que a gente tem na plataforma. Fiz todas as alterações e cheguei nesses resultados aqui. Eu tive uma dificuldade muito grande de fazer isso aqui, no software que eu fiz o restante do projeto. Então, para atender essa parte da estrutura aqui, eu peguei e recorri a um outro software, que me deu pouquíssimo trabalho para dimensionar. Fiz também o seguinte, mandei isso daqui para analisar na nuvem, é a mesma estrutura, esse aqui é o modelo analítico, deixa eu mostrar o modelo analítico aqui também, aqui está o modelo analítico, aqui está sem os carregamentos, porque eu fiz uma edição aqui, deixa eu só mostrar isso aqui direito, está vendo aqui? Vim aqui, deixa eu fazer aqui, vim aqui e joguei umas cargas aqui, acho que se não me engano, acho que joguei 2 kN aqui, em uma carga de linha hospedada, na verdade, menos 2 kN. Vim aqui e joguei os carregamentos, acho que joguei uma carga de ponta aqui também, para simular uma pior situação, mandei isso daqui para a nuvem, isso tudo aqui a gente vê no curso de Revit Structure, com introdução ao robot, e mandei aqui para análise na nuvem, porque eu estava preocupado, principalmente, com a torção que daria nessa viga aqui, nessa viga inclinada, com a torção, com o momento de torçor, que daria aqui nessa viga inclinada, também com o engastamento aqui, eu calculei isso aqui como viga, sei que até que tem como calcular isso aqui de outra maneira, mas eu preferi fazer uma analogia com vigas aí, fiquei preocupado com esse engastamento aqui também, e fiquei preocupado também com a flexão aqui, nos pilares, então por isso eu fiz questão, de jogar no robot, dimensionar as peças, aqui elas estão dimensionadas já, só volto a colocar a armadura dos pilares, joguei aqui também para fazer uma análise na nuvem, para pegar principalmente os momentos fletores, aqui nos três eixos, e ver aqui como é que a estrutura vai se comportar com relação à deformação, atenção para esses pilares aqui, os dois, está vendo aqui, eles estão sofrendo uma flexão aqui também, a estrutura está se deformando da maneira que ela foi concebida, da maneira que eu imaginava antes dos resultados, então quer dizer, está ok, e dimensionamos isso aqui para isso, para ficar dessa maneira aqui, porque eu tive muita dificuldade, certo, deixa eu ver o que mais aqui, que eu fiz até um roteirinho aqui, que é muito assunto para passar para vocês, fazer verificações e análise manualmente, ok, a outra coisa, bom, robot, compensa todo esse trabalho que eu falei para vocês que é grande, mesmo assim não fica 100% adequado por conta das normas correlatas? não sei te dizer, no meu caso compensou, por quê? uma coisa que eu sempre tive em mente, sempre ouvi em cursos aí, na minha graduação, em pós, é que a gente precisa pelo menos conhecer, no mínimo, dois softwares de análise e dimensionamento, tá, eu gosto de trabalhar com uma ferramenta nacional, e gosto de trabalhar com o robot, porque o robot, eu não vou tirar do meu fluxo de trabalho, e do meu workflow, mesmo que não tenha a norma nacional, por quê? eu consigo fazer análises muito boas, eu consigo dimensionar de forma muito mais simples, estruturas não usuais, como essa escada, por exemplo, e eu consigo dimensionar madeira e metálica, e a gente sabe que algumas vezes, a gente tem esses elementos no nosso projeto, e eu não conseguiria fazer isso, por exemplo, com o TQF, com o Eberic, tá, então, quer dizer, é a importância de a gente saber, pelo menos, e ter acesso a, pelo menos um, pelo menos dois aí, softwares de dimensionamento, é complexo, adequar, mas é possível, vai depender de cada profissional aí, se vale a pena ou não, bom, outra coisa, bom, além da integração direta que o robot tem com o Revit, então, quer dizer, eu mandei isso daqui para o CPCAD, não tive trabalho nenhum de mandar para o robot depois, tá, uma estrutura, não essa daqui, né, mandei esta daqui, esse pátio industrial aqui, que agora eu estou fazendo o lançamento das armaduras aqui, na verdade, essas armaduras aqui, eu recebi do robot, tá, mas uma coisa que é muito importante, é com relação a parte de detalhamento, tá, para encerrar, tá, parte de detalhamento, o que acontece, a gente sabe, que, quando a gente trabalha com soluções como Eberic, CPCAD, e TQS, por exemplo, a gente tem esse tipo de detalhamento aqui, tá, que já tem aqui uma tabelinha, já tem aqui, é, a forma, a convenção que a gente utiliza, e o tipo de detalhamento que a gente utiliza, a apresentação que a gente utiliza, para os nossos projetos nacionais, então, eu poderia simplesmente modelar toda a estrutura no Revit, mandar lá para o TQS, e ele ia me gerar essas plantas, esses detalhamentos, essas pranchas, tá, e aí acabaria meu serviço estrutural, este é um nível de detalhe satisfatório, que muito escritório e muita gente usa, mas o negócio está convergindo, que todo mundo, é, está querendo, está começando a pedir, para a gente, a modelagem, em três dimensões das armaduras, tá, por que isso? por que é mais bonitinho, por que é mais fácil de enxergar? também, se eu vier aqui, aplicar alguns filtros aqui, ó, eu consigo, eu tenho certeza que um armador vai preferir, é, um detalhamento deste daqui, isso obviamente pronto, com todos os tags, identificações, diâmetros das barras, do que este tipo de desenho aqui, por exemplo, tá, é, por incrível que pareça, o Revit, depois das armaduras lançadas, para a parte de visualização, ele consegue detalhar, a armadura, de forma muito melhor, do que a forma convencional, mas, para fazer o convencional, que também é necessário, é necessário, a dificuldade é muito grande, dá bastante trabalho, por que? para, para o Revit, é, gerar detalhamentos desse tipo, é, o que a gente teria que fazer? teria que criar uma série de linhas de chamada, cortes, vistas, é, configurar, espessura de linha, configurar tags, dá para fazer? dá, o trabalho é muito grande? é também muito grande, mas no começo, depois que você tem tudo isso pronto, e vai alimentando o seu template, os próximos projetos, o retrabalho diminui muito, chegando ao ponto, disso aqui ficar automático, aí também é consideração, é, e, do profissional, profissional que vai decidir, se ele quer, simplesmente, modelar a estrutura no Revit, e soltar os detalhamentos lá, pelo TQS, pela Iberic, e, beleza, entregar para o cliente, acabou, agora, as possibilidades, de colocar essas armaduras aqui, em 3D, além destes detalhamentos, em 3D, que a gente conversou também, é aproveitar o BIM, aproveitar o BIM, para que? Os processos BIM, gerar documentação, muito mais completa, as tabelas saem, de forma automática, eu posso criar, filtros de fases, que vai me deixar, vai me informar, qual é a quantidade, de aço, que eu devo comprar, para a fase correta, da obra, para não chegar lá, e pedir, sei lá, 5, 6 toneladas, de aço, de uma vez só, além da parte, de documentação, se a gente, por exemplo, exportar, isso daqui, para o Nevisworks, já com todas, as ferragens prontas, a gente pode fazer, também, trabalhar com a quantificação, do Nevisworks, a gente pode, e também fazer, simulação 4D, a gente pode, aproveitar tudo, isso daqui, isso aqui, é informação do modelo, trabalhar com a ferramenta, BIM, é você ter um modelo, atrelado ao banco de dados, então, quando você tem, todas as suas ferragens, lançadas na sua estrutura, você tem um banco de dados, muito rico, com relação, às suas armaduras, e você vai poder, aproveitar essas informações, da maneira que você quiser, gerando cada vez, mais, documentação, e evitando, erros futuros, e principalmente, retrabalho, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, eu queria fazer, essas considerações, principalmente, para separar, o que é Revit, o que é Robot, conversar um pouquinho, sobre as outras, as outras possibilidades, de software, de dimensionamento, não estou aqui, para defender o Robot, apesar de ser, uma das minhas, ferramentas favoritas, mas muito provavelmente, eu estou negociando, também, para a gente ter, cursos de CPCAD, e de TQS, pelo menos, essas duas ferramentas, então, a ideia é o que, a ideia, é o próximo curso, que a gente for lançar, de dimensionamento, já estou adiantando, isso para vocês, é pegar o mesmo projeto, fazer o dimensionamento, no Robot, no CPCAD, e no TQS, está faltando, alguns detalhes, para a gente poder, passar isso para vocês, então, quer dizer, aí vai ficar completo, e aí, melhor, vocês decidirem, qual é a melhor ferramenta, vocês vão ter as opções, vão poder estudar, pelo menos, essas três, e decidir, qual é a ferramenta, que vocês querem trabalhar, mas a princípio, como eu disse, as normas nacionais, elas obrigatoriamente, tem que ser, tem que ser, obedecidas, elas tem que ser cumpridas, na sua totalidade, aí, mas o profissional, que vai definir, qual que é a maneira, qual que são as ferramentas, e o fluxo de trabalho, melhor, para poder atender, essas normas, bom, o vídeo ficou extenso, eu aproveito aqui, então, para encerrar, agradecer vocês, e lembrar vocês, de dar uma passadinha, lá no engenhabeam.com, os cursos aqui, bem, bem bacanas, para vocês, conteúdo muito bom, eu vou adicionar, bastante conteúdo, esse ano, estou preparando, muito conteúdo, enquanto isso, vocês aproveitem, os preços, aqui, os valores, aqui, o conteúdo, e aproveita a plataforma, aí, se você está preocupado, com conexão, se a sua conexão, é lenta ou não, para poder acessar, os nossos cursos, fiquem tranquilos, tá, eu já testei, conexões ruins aqui, e funcionou muito bem, mas mesmo assim, para você testar, dá uma olhada, nos cursos gratuitos aqui, e assiste algumas aulas, vê como é que vai ficar, na conexão de vocês, que aí, você não precisa comprar o curso, e arriscar, para saber se vai funcionar, teste por aqui, algumas, assista algumas aulas, é gratuito isso daqui, né, e aí, depois, vocês, é, vão poder, saber, aí, se a conexão de vocês, é bacana ou não, deixa eu aproveitar, que eu entrei nessa aula aqui, outra coisa que é bem bacana, aqui estão os comentários, e as dúvidas, né, tá vendo, todas as dúvidas dos alunos, eu respondo por aqui, dentro do próprio vídeo, e se você também está matriculado, nesse curso, você consegue ver as dúvidas, de outros alunos, e as respostas também, certo, então, também é uma, assim, é bem bacana, para vocês terem informação, concentrada, num lugar só, pessoal, me alonguei muito, muito obrigado, e até a próxima.